Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de comunicação pelo país, o jornalista e apresentador, Cesar Filho, após melhora significativa no seu quadro clínico, e para aliviar os corações dos fãs, foi anunciado que o apresentador receberá a alta logo. Ele esteve internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar da Covid-19. Com a melhora significativa no seu quadro clínico, o jornalista da Record TV receberá a alta na próxima quinta-feira. Toda a informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Rico. O apresentador do programa hoje em dia, deverá continuar pelos próximos dias em repouso absoluto em casa. Só depois de sua total recuperação ele deve retornar ao batente na barra funda. E você, gostou da notícia? Deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.